E se atrapalha o São Paulo, Alisson saiu na cara do gol, na trave ela vai entrar, Genisson! Gol! Vai, Dourado! Tenta a cavada por dentro, André Anderson invade a grande área, caiu! Pênalti! É pênalti para o São Paulo do Morumbi! Na chegada do Marlon em cima do André, partiu o Caleri, pé direito nela! Gol! De boa jogada, bateu cruzada, ela tá viva! Caleri, desviou para o Nicão, colocado, desvio, gol! Gol! Vai, Tricono!